Sou moradora aqui do bairro do Mojo das Oliveira, hoje tivemos o privilégio de receber a visita do nosso deputado delegado Péricos aqui na comunidade, estamos muito felizes com a visita dele. Espero que ele tenha gostado da reunião, recebemos ele aqui com o maior carinho, dê o meu melhor para que seja uma reunião bem legal e graças a Deus deu tudo certo. Sou muito feliz pela visita dele aqui novamente na comunidade. Obrigado, obrigado!